Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta com o nosso Eurocruc Simulator 2, dessa vez no mapa EAA Eu tenho algumas coisas para passar para vocês, que foi modificado o som dos caminhões Do EAA, então curte a viagem aí com a gente, a gente vai te colocar uma ideia bacana aí, beleza? Bora nessa então? Eu peguei uma viagem aí de leite em pó, de registro para Peruíbe, tá? Então, vamos nessa aí Antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, né? Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais Favoritando o vídeo, o meu muito obrigado mesmo, galera Valeu mesmo Deixa eu só ajeitar aqui a câmera aqui Aí, aqui tá bom Eu não arrumei o volante aqui ainda, porque no EAA, no mapa RBR, a configuração do profile Eu aperto o botão aqui, ele centraliza, eu vou ter que configurar isso ainda É uma carguinha simples, né? A gente tá com o pack de cluque da 3Games aí Mas a carga é do jogo normal Ó, se a gente acender a luz aqui, ó Acende 3Games lá em cima, ó Né? Esse aí é do Ivex Talis que a gente editou aí, né? Então, vamos socar a botinha na criança aqui Para a gente colocar uma ideia aí Deixa eu só dar um comando aqui, rapidão Deixa eu ver aqui Aí, beleza Vamos lá Bom É, todo mundo sabe que eu já tinha falado isso no vídeo anterior Mas eu costumo sempre falar Porque sempre tem um pessoalzinho novo que chega no canal aí E depois começa a fazer pergunta Então eu já começo a falar antes É o seguinte É Esse aqui é o mapa EAA É Eu pedi permissão pro Restanho Restanho, deu permissão pra mim fazer modificações aí No áudio do caminhão Então, eu já mudei Assiste os vídeos anteriores aí Que vai tá na descrição do vídeo O... O link pra download Quem já tem o mapa EAA Pra poder usar o som dos caminhões modificados Todos os caminhões que eu ia atendendo o jogo diferenciado Eu modifiquei o som de todos com a ajuda do Rodrigo Um inscrito aí do canal, tá? Amigo nosso Tá sempre com a gente aí E... Eu vou passar pro sinal vermelho mesmo Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tomei multa Não tem importância Tô atrasado Eu não ia esperar não, né? E... Eita, esqueci o que eu tava falando Ô, Jean Cabeção, hein? Já tô com o farol alto Vai vendo E... Agora eu mudei Eu coloquei a seta mais alta O limpador de para-brisa Mais alto Dos outros caminhões Esse aqui é do pack de Tlook Então, tá do mesmo jeito E... Dos caminhões que é do mapa EA Eu aumentei o som da seta Coloquei o som da seta Aumentei o som do limpador de para-brisa Coloquei o som também do limpador de para-brisa Tá? E também coloquei o som de ré Tá? Então, quando a gente chegar lá no final da viagem Eu tô com uma Scania 113 lá Eu acho que é 113 mesmo Que eu tô, não tô lembrado Eu troco tanto de caminhão E... Eu vou pegar ele E vocês vão... Eu vou mostrar pra vocês o som Que foi modificado, tá? Aí vai tá na descrição do vídeo Pra fazer o download novamente, tá? Mas é só pra quem tem... Ô louco, o caminhão tá fraco, rapaz É só pra quem tem o mapa EAA Não adianta quem não tem Fazer o download E ativar o mod que não vai funcionar Certo? Agora, quem tem o mapa EAA Faz o download e substitui o arquivo Que tá dentro da sua pasta mod Ele vai trocar o som de todos os caminhões Do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês Certo? Tá de noite pra caramba Olha aí Tá escuro demais, rapaz Que isso? E a subida pega, hein? Fica assim então Dá uma olhadinha na descrição do vídeo Antes de deixar o seu comentário aí Aonde faz o download Aonde faz o download Que vai tá na descrição do vídeo Beleza? E com certeza O nosso amigo aí Parceiro Vai olhar depois o vídeo E quem sabe ele pega E deixa lá No blog dele lá No site dele lá Pra fazer o download Beleza? Bom É isso aí Quem acompanha o nosso canal Acompanha a gente aí Na fanpage aí Já tá ciente Que a gente já adicionou Mais duas cargas No pack de truque Da 3Games Né? Uma carga é do Fred B E a outra é do Eduardo Mora Ou Moraes É Moraes 3D É essa aí que tá passando aí? Não É carga de verdura E carga de pedlegulho Tá? Foi adicionada Mas eu não soltei Pra download ainda Que eu tô arrumando E foi colocado Rodas duplas Nos trailers Certo? Então eu vou ver Se eu coloco mais cargas ainda Pra depois liberar Pra download E o campeonato Da 3Games Tá acabando E o nosso amigo Lucas Canto Vai voltar aí A fazer A edição Nos looks Da 3Games Que falta Falta a Scania A Volvo Antiga Tem mais um caminhão A DAF Antiga também Né? Então deixa eu tirar Esse GPS Que tá aqui Que eu não preciso dele Então ele vai voltar Bombando aí Então fica ligado Pra pegar Coisas Novas No caso A edição dos looks Que falta aí Pro pack Da Plays Plays De look Tá? É só ficar ligado No canal aí Pra você não Não perder nada Beleza? E Uma coisa Que eu tava vendo No comentário passado Galera Comentário no vídeo Anterior Que a galera Tava Do mapa RBR Que a galera Tá falando Que o jogo Já tá Oficialmente Na 1.16 Eu tô achando Estranho Sabe por causa do que Que eu tô falando isso? Porque Lá na minha Steam Eu não sei se é só pra mim Ou se pra vocês também Quando o jogo É Oficial Né? Ele já sai do beta E vai pro oficial Não fica marcado lá Beta Que nem Eu vou lá na minha Steam Tá marcado lá 1.16 Beta No meu Continua assim Quando sai do oficial Ele fica temporário E a versão do jogo Então tem muita gente Falando assim pra mim Ô Jan Já saiu a versão Oficial Da 1.16 Que eu saiba Eu li lá no site Da SS Eles tão agradecendo Pelo Pelos Tester Que a gente fez Que nada mais é Do que todo mundo É um beta tester Do jogo E O que eles disseram lá Falou que vai sair E Também falaram Pra quem tem Mídia física Eles vão receber Uma semana depois Do lançamento oficial Então pra mim Isso significa Que não tá no oficial Ainda Ou eu devo Tá falando Bobagem Mas pelo que eu Entendi na tradução Foi isso Tá Eles tão agradecendo Os testers Mas não foi lançado Ainda oficialmente É em breve Ele tá falando assim Em breve Obrigado Fechar o beta test E Que eles não recebem Mais feedback A gente continua Com o arquivo Do beta test Só que eles não recebem Mais o feedback Porque já foi fechado E agora sim Eles vão disponibilizar Pra gente O oficial Mas não saiu ainda Alguém me corrija Se eu estiver falando Errado aí Certo Olhem lá Nas suas Steam E verifica lá Clica com o botão Direito em cima Do seu jogo Na biblioteca de jogo Vai em propriedades Vai na aba beta E olha lá Só pra você ver Como tá 1.16 beta Quando é oficial Ele fica temporário Igualzinho os outros Que tem lá Escrito temporário 1.10 1.14 1.15 Então o meu Ainda tá marcando beta Certo? Então deixe nos comentários Pra gente ajudar Os nossos amigos aí Que tá com dificuldade Ou alguma coisa Parecida Vocês respondendo Fica mais fácil Beleza? Eu tento responder Os comentários Na medida do possível Por isso que é bacana Vocês interagirem Aí no comentário Também né Não é só deixar O comentário Mas tentar responder Os amigos também né Afinal de contas Como eu falo O canal é de vocês Vocês tem que dar Uma forcinha também No comentário aí né Se interagir Assim vocês já vão Pegando amizade Um com o outro aí Beleza? Bom Já pegamos Os morros aqui Vamos esperar Que não tem mais morro Pra gente entregar Essa carga E eu mostrar O som pra vocês Do caminhão Que a gente modificou Aí o som de ré Essas coisas aí Vamos nessa aí Farol alto Tá parecendo Farol baixo Já estamos chegando No ponto de destino Lá Tá muito bonito A noite aí Realmente Eles deram Uma melhorada No gráfico aí né Ficou mais leve O jogo Não tem mais Lag né O lag existe Pra aquelas pessoas Conforme eu já vim falando Enche a pasta De mod Aí fica sobrecarregado O jogo Depois vem falar Que o jogo Tá com lag Usa somente Os mods Que vocês mais Curtem E tira Os outros mods Da pasta mod Porque mesmo Eles não estando Ativado Pra você usar o mod O jogo Lê o arquivo Certo? Sempre eu fico Lembrando o pessoal Disso Porque o comentário Que eu mais recebo É esse tipo De comentário Jan Meu jogo rodava Zerado E agora Tá dando lag O que que eu faço? Então tá aí Já a resposta Pros amigos Tá? Aonde tá Essa empresa? Tá ali ó É Stocks Vamos dar seta aqui O tiozinho Vai atrapalhar A gente aí É stock Mesmo? Deixa eu ver Se é na stock Não É mais que na frente Ô Jan Aquele GPS É muito pequenininho Eu sou meio vesgo É aqui ó Deixa eu tirar A campo lá de fora Olha lá Que empresa é essa Meu filho Eu acho que é aquela Empresa ali atrás Mesmo É stocks mesmo Ô Jan Faz isso não Você mata a gente Desgosto Vamos aproveitar Que não vem vindo o carro Vamos fazer uma manobra Radical aqui ó Será que não vem vindo o carro Lá atrás? Não Se vier também Eu cerco agora Vai tio Passa aí Obrigado Vou pelar o tio Da calçada aí Sai da frente Eu sou meio louco Aqui ó Era aqui mesmo E eu passei batido É aqui ó Stocks Vamos entrar aí Olha lá A criança Vamos por aqui mesmo Ó rapaz Tem uma mansa Em carga ali Chique hein Manobrar aqui Rapidão Pá Leva o caminhão Lá na frente Lá ó Depois só vim de ré Assim ó Aí estica Aquele piscocinho Pra fora E só encaixar O bichinho ali Ô louco Meu volante Tá meio Ford Grau Mano Que isso Aí ó Tá aí Não tá aquela estacionada Mas deu né Beleza Agora eu vou sair daqui E a gente vai pegar A Scania lá Pra vocês verem o som Vamos lá Deixa eu carregar aí Excelente Viagem rápida Continuar Beleza Vamos entrar aqui agora Tá aí ó Então Tá aí a nossa Scania Vou passar pra Didi Aqui pra vocês verem Ela que a gente colocou Da cor bonita Ô louco Didi com chuva Você não vale mano Aí ó A gente colocou Olha o som Saca só galera Vou entrar dentro dele Vou dar uma partida Escuta aí Beleza Esse é o som Olha a seta Olha o limpador Olha a ré Então vamos dar uma ré Aqui pra gente sair Pro lado de fora Eu deixei a ré Bem baixinha Pra não ficar Uma coisa muito Injoativa Aí ó Tá aí a nossa 143 Olha o som do caminhão Certo Então esse som Já vem com ele Todo esse som Que eu presentei Aqui agora Já vem com ele Bonitão Ó Beleza Fica aí Deixa eu pisar no Certo Então Tá aí pra vocês Vai tá na descrição Do vídeo Pra download Tá Só Fazer o download Lembrando Só pra quem tem O mapa EAA Certo Bom É isso aí Espero que tenha curtido O vídeo E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí Na divulgação Do nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho Abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando O canal Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau